Relógio na parede Tem carro na rua passando Tem alguns até buzinando Correndo contra o tempo Pra no destino chegar E dentro desse mesmo tempo Alguém começa a abraçar Matando a saudade de quem tanto espera Não adianta apressar No tempo certo Tudo se encaixar Deixe o ponteiro girar Deixe o ponteiro girar Enquanto o tempo vai passando Vai se aproximando o que você espera Deixe o ponteiro girar Deixe o ponteiro girar Deus faz acontecer Mas é na hora certa Há tempo de plantar Tempo de colher Tudo no tempo que você viver Lei da semeadura É pra você colher Deixe o ponteiro girar Deixe o ponteiro girar Enquanto o tempo vai passando Vai se aproximando o que você espera Deixe o ponteiro girar Deixe o ponteiro girar Deus faz acontecer Mas é na hora certa Deixe o ponteiro girar Deixe o ponteiro girar Enquanto o tempo vai passando Vai se aproximando o que você espera Deixe o ponteiro girar Deixe o ponteiro girar Deus faz acontecer Mas é na hora certa Deixe o ponteiro girar Deixe o ponteiro girar Deixe o ponteiro girar Deixe o ponteiro girar Deus faz acontecer Mas é na hora certa